E a recuperação económica e o desenvolvimento do turismo sustentável poderá acontecer a partir de 2022. Projeções do Ministro do Turismo e do Vice-Primeiro-Ministro esta segunda-feira aqui na praia, durante o encerramento do projeto Resposta à Crise Covid-19 e a recuperação do turismo em Cabo Verde com o apoio do PNUD e o financiamento de 4.930 euros da União Europeia. Para mitigar os impactos sociais e económicos da pandemia Covid-19, a União Europeia e o PNUD responderam positivamente à solicitação do governo cabo-verdiano para reconverter o apoio à competitividade da África Ocidental num projeto de resposta à Covid-19 e recuperação do setor do turismo em Cabo Verde. Segundo o representante do PNUD, as atividades do projeto tiveram resultados encorajadores. Apresentou soluções inovadoras para responder às questões sociais. A vacinação dos cabo-verdianos foi uma das opções de sucesso, salientou o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças. No governo, mobilizamos a sociedade civil cabo-verdiana, mobilizamos o poder local, mobilizamos o setor privado, as ONGs, mas também os parceiros internacionais de desenvolvimento para o enfrentamento desta terrível pandemia. E os resultados são por demais evidentes aos olhos de todos. Juntos, todos juntos, preservamos a saúde dos cabo-verdianos, salvamos vidas, protegemos empregos, empresas, rendimentos, famílias pobres e trabalhadores também, com o real-se para o setor informal, onde estão as mulheres, chefes de família, mas também as micro e pequenas empresas. A resposta à crise de Covid-19 beneficiou mais de 24.500 trabalhadores do setor informal em Cabo Verde, como as mulheres, chefes de família, com uma prestação de 10 mil escudos, apontou o Ministro do Turismo e Transportes. A segunda parte teve foco na formação e capacitação dos profissionais do turismo, de forma direta ou indireta, cerca de um milhão de euros para 2.500 beneficiários, disse Carlos Santos. Por isso hoje estamos felizes e alegres por termos terminado este projeto, por tudo aquilo que representou para o setor. A Covid-19 veio revelar-se como uma crise da dimensão planetária, e consequências de uma magnitude nunca de antes vista na história contemporânea do mundo, e ainda por ser devido e completamente, ainda não ser devidamente, mensurado. Para além de enormes prejuízos, acarretou prejuízos e impactos negativos, na economia fez recuar muito dos bons indicadores sociais já atingidos em diferentes países, remeteu temporariamente muita gente para o desemprego, impôs uma nova normalidade nos hábitos de muitas populações, mas igualmente permitiu que o planeta pudesse experimentar um momento de algum ócio em matéria ambiental. Em Cabo Verde, a resposta à Covid-19 e à recuperação do setor do turismo foi possível através da capacitação de profissionais do turismo e aumento da competitividade das pequenas e médias empresas. Ao fim de 18 meses, o projeto chegou ao fim. Foi executado pelo PNUD, em parceria com o governo, com o financiamento de perto de 5 milhões de euros da União Europeia. A Europa é o maior mercado emissor de turistas para Cabo Verde. E tem apoiado Cabo Verde com um leque de projetos de sustentabilidade para o país, enfatizou a representante da União Europeia em Cabo Verde. Uma pequena ratificação em relação ao valor deste projeto, financiado pelo PNUD para a retoma do turismo. O projeto será de 4 milhões e 900 mil euros e não 4 mil euros, como disse anteriormente.